Opa galera, aqui é o NandoPlay e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Booked Edition E hoje eu estou num servidor pra apresentar a vocês, servidor de PvP e tem outras coisas que tem PvP e Parkour Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês um servidor bonito aí, já enfeitado de Natal, bem bacana Então galera, bora lá conhecer um pouco mais esse servidor e vou mostrar também pra vocês o IP aí na descrição e também no vídeo Então bora lá conhecer esse servidor Olha galera, eu gostei muito, demais, demais, demais mesmo desse servidor Olha só o tanto que ele tá bem organizado, é um servidor espanhol Pra quem não sabe inglês e conseguir ler em espanhol, tá aí espanhol, eu prefiro inglês Espanhol também dá pra entender algumas coisas, mas eu prefiro inglês Aqui tem o local do PvP Ah, antes de tudo, quando vocês forem entrar no servidor, ele vai pedir pra você registrar Aí o que você vai fazer? Você digita sua senha, qualquer coisa e dá ok Aí vai falar assim, vai de novo, coloca de novo a sua senha, você vai, escreve qualquer coisa e manda novamente Toda vez que vocês forem entrar no servidor, vocês vão ter que fazer isso Isso serve pra vários outros servidores, tá? Só aqueles servidores que pedem no começo, falam assim, ó, você tem que registrar Aqueles servidores que não falam pra você registrar, vocês registram, assim, registrar assim com barra register Vocês registram só colocando a sua senha logo de cara, tá? Não precisa colocar barra register, barra password, essas coisas Eu achei legal porque economiza tempo até digitar aqui no celular, é muito canseira Bom, aqui tem o kit, né, de graça Peguei aqui, eu acho que eu peguei, isso, peguei É um kit gratuito que eles dão Vou colocar aqui Esses negocinhos aqui eu peguei no PvP É que eu tinha ido uma vez Aqui essa é a área do PvP Mas eu ainda não vou entrar lá pra mostrar pra vocês Tem uma outra área que também tem parkour Olha esse boneco de neve aqui, eu achei tão lindo Bonecão de neve Tem aqui algumas informações pra quem quiser Pra entender como é que são as regras E quem também são as pessoas que desenvolveram aqui esse servidor Bom, vamos entrar aqui Subindo aqui Pra vocês verem tanto que tá bonitão esse servidor Tá de parabéns Quem criou, olha isso Muito massa Tem aqui uns bonecos de neve De Halloween Mas não é de Halloween, é que tem cabeça de abóbora Ele lembra de Halloween Aqui Bom, então bora lá, galera Eu quero entrar aqui na parte do parkour pra vocês verem Ó, tem um lugarzinho que eu não tinha visto não Deixa eu ver aqui o que tem aqui dentro Ah, não tem nada não Não tem nada interessante Só tem uma cozinha, um local aí Só pra vocês explorarem o mapa Quem quiser explorar Que tem... O legal de servidores Que eu sempre me encantei São esses servidores que a gente pode andar por aí E ver como é que... Como é que é o servidor aqui, ó Tá vendo? Ali a gente pode subir pro parkour Mas tem uma área específica pra parkour aqui desse lado Aqui tem outras coisas também Que é isso? Primeiro, elige um kit, tá? Primeiro pega um kit Eu já peguei o meu kit Eu achei esse servidor bem organizado Ali parkour Diferente daquele último que eu mostrei pra vocês Eu me perdi toda naquele servidor Esse aqui tá bem organizado Aqui tá falando que você pode subir aqui Ou ir pelo warp Eu prefiro pelo warp Tem alguns lugares aqui Uns mapas Deixa eu ver Parkour Se você quiser entrar no parkour Clica aqui Você já... O servidor já te direciona pra onde deve ir E aqui Deixa eu ver Paciência Os parkours Raro é pouco a pouco Vão pouco a pouco Eu não sei Eu não sei falar em espanhol, tá gente? Então Quem souber espanhol Aqui tá o parkour E tem... Tem outro... Eu não consigo Parkour aqui Minecraft PE Eu acho muito difícil Ainda mais que eu tô com o dedo meio sangue Que eu tô carregando O celular Ela tem lava ali em cima Aqui tem outro mapa também Tá? Aqui tem outro mapa De lava Esse aqui eu achei interessante Eu achei mais fácil Cadê? Ué? Cadê o negócio de lava? Eu sei que era aqui Ah tá Eu tenho que vir pra cá Pera aí Eu achei mais fácil Aff Tem que entrar por aqui Isso Só que o problema é que tem que ter os dois dedos aqui, né gente? Vamos lá Eu vou correr o que for que foi Let's go Eu vou perder aqui a minha espada Mas tudo bem Ah não Eu já caí Porque eu tô com... Pera aí Aff Eu caí Não correu Ele andou Oh Zuluzuluzul Mas tá Bora pro PVP aqui Toda vez é assim Aí eu vou pro PVP Eu não tenho nada mais Eu vou pegar meu kit Ah eu tenho Agora eu tenho kit Bora pro PVP aqui Que o PVP é treta E eu quero treta aqui Eu quero treta Entrando aqui nesse lugar aqui de água Ah Ah e também entrando aqui nesse Warp Beleza Aqui ó Não essas de Campero É galera Fui quicado Aqui tava lendo lindamente Vamos lá entrar aqui nesse Warp bonito E por fim E por fim Ahn Parecido aqui É treta total É Entrar aqui e morrer Ainda mais que eu não tenho nenhum equipamento Eu vou entrar aqui Cadê o cara que entrou comigo Aff Deixa ele Vou tentar com outro Eu vou morrer aqui Eu sei Porque eu Eu tô sem nada Vai matar ele Vamos lá Mata ele Mata ele Mata ele Vou ajudar o cara Ih Morreu Ele morreu O cara matou primeiro Ahn Não sei se ele ganhou algum kit Mas eu perdi Os kits Ui Eu caí aqui na água Oh legal Tô presa Gente Até aqui Olha esse cara aí Todo rosa Como é que eu vou matar um cara desse? Não tem jeito de matar um cara Aí ó O cara rosa tá tentando me matar Vamos lá Mata Mata rosa Mata rosa Mata rosa Treta Treta Oxe Eu caí no buraco de novo Sobe Vai Vai Mata rosa Mata rosa Vai Ah ruim que tá dando os lags Vamos mata rosa Rosa morre Rosa não vai morrer não galera Oxe Outro que eu tô tentando me matar aqui Aff Vem cá rosa Rosa você tentou comigo Agora você vai ser Ah não Agora eu quero esse aqui Ih morri Ai eu morri galera Olha isso que acontece Eu acabo morrendo Ai eu fico pesada E eu não consigo voltar pro lobby Vamos ver se eu consigo voltar pro lobby É galera Infelizmente eu não consegui descobrir Como é que faz pra Sair de lá depois Eu saí do servidor e voltei Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado O IP vai estar na descrição do vídeo E eu vou mostrar pra vocês como é que coloca servidores aqui no Minecraft PE Vocês vem aqui em jogar Novo Nessa setinha Aqui em cima Você digita o nome que você quiser E aqui o endereço Que é o que tá na descrição do vídeo Que é o endereço do servidor É Play.nexuspe.net Esse servidor você coloca concluído E a porta é essa É só vocês adicionarem o servidor Tá O servidor já foi adicionado Então está aí galera Bom galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aquele likezão gostoso Compartilhe o vídeo E nos vemos na próxima Um grande abraço E fui!